Música Porta 10 agora se encontra aqui já na BR-316, já aqui no posto rodoviário da Polícia Rodoviária Federal A gente já se depara com a ocorrência, uma ocorrência desse veículo por volta já das 5 horas de hoje, da manhã Se colidiu ali na proximidade ali já do viaduto Lourival Parente Tivemos uma ocorrência ali no viaduto Lourival Parente, por volta das 5 e meia da manhã Uma colisão envolvendo dois veículos Foi recambiado pra cá? Foi removido pra cá E agora aguardar que o dono vinha até o local pra tentar É, o proprietário vinha aqui até o posto, trazia o documento E vai fazer o boletim de ocorrência do acidente E hoje já conhece a lei do faróis aceso A gente tá aqui acompanhando aqui, a gente vê os faróis agora dos aí com todos acesos, né patulheiro? Positivo, começou hoje, dia 8 Farol aceso, luz baixa Vamos fiscalizando, ok? O senhor sabe me dizer qual é o valor de uma multa? É R$ 85 R$ 85, mas não dá a apreensão da carteira, só notificação mesmo Só notificação Flagante aqui, veículos de faróis apagados Esse veículo, farol apagado A gente vê aqui muito flagante, outro veículo passando ali com os faróis apagados A gente acha que ainda não tá sabendo da lei A gente mostra o trabalho do Porto Rodoviário Federal A fiscalização grande, as viaturas já estão caindo em campo E a gente vai percorrer também esse percurso que vai daqui do Porto Fiscal da Polícia Rodoviária Federal Até a cidade de Nova Valobão A gente vê outro veículo de faróis apagados Esse veículo aí também tá de faróis apagados O patulheiro agora vai conversar com o proprietário do veículo Acho que ele ainda não tá por dentro Mas a gente vai tentar ver o que vai acontecer Por gentileza, por gentileza Você já tá sabendo da nova lei, né cidadão? Tô sim Então agora que a gente, na verdade, agora que a gente se lembrou Se lembrou, né? Tão viajando Então tá aí, o cidadão porém tá daqui pelo patrilheiro Rodoviário Federal A gente tá acompanhando aqui a equipe de reportagem da TV Antena 10 Aqui na BR-316 que liga Teresina à cidade de Picos A gente vê as viaturas já em campo, caindo em campo, no local A gente vê aqui já que os policiais já estão em campo aqui A gente vê a notificação orientando alguns botões Ainda que aqueles que ainda não estão por dentro da nova lei Que entra em vigor hoje a partir da zero hora de ontem E a multa é de R$ 85,00